O ex-embaixador da Palestina no Brasil e um dos primeiros professores da Unisul ministrou na última sexta-feira a palestra A Palestina e a Mídia. O evento promovido pelo curso de comunicação social da universidade e contou com a presença de acadêmicos, docentes, comunidade em geral. O professor Fauzi tem difundido aqui na nossa comunidade, tem trabalhado nessa campanha onde ele pode levar o tema para discussão. É um assunto importante. A palestra em si, para quem pode acompanhar, pode ver que além de estar por dentro de um assunto importante que está sendo discutido em nível mundial, também está sendo uma grande aula de história e geografia, inclusive, e também sobre esses estudos dos problemas sociais, eu acho que para quem estuda comunicação e para quem gosta de estar por dentro dos acontecimentos atuais, também acho que é de muita importância. O professor, que é cidadão do Baranense, falou da atual situação que vive a Palestina e procurou deixar os acadêmicos atualizados sobre o assunto. Está faltando informação para a maioria dos médios de comunicação massivo e que devemos divulgar esta causa, que é uma causa justa, uma causa de um povo sofredor e lutador, uma causa da humanidade, uma causa da dignidade humana. Nós não queremos guerra, não podemos fazer guerra, não queremos derramamento de sangue, queremos educar nossos filhos, queremos enterrar nossos mortos. Para os professores que acompanharam o evento, a palestra foi um grande incentivo, principalmente para os futuros jornalistas conhecerem a realidade, os problemas e as origens de outro país. É necessidade de todo jornalista conhecer o movimento do mundo, não só a Palestina, não só qualquer outro povo, mas todo o povo mundial. E é nessa questão palestina que tem muitos conflitos, que a televisão mostra, mas as pessoas não conhecem com profundidade o contexto para poder ter uma visão crítica. Então veja que qualquer cidadão, eu diria, não só o aluno do curso de comunicação, mas qualquer cidadão, como o professor abordou, a gente só gosta ou só pode falar daquilo que a gente conhece.